Olá, gente! Olha que lugar bonito que a TV Vaqueira está e estou até inspirado, vou tentar cantar um pouquinho aqui para todos vocês, um pouco da música do sertanejo João Gomes, de Serrita e de Petrolina. Vamos ver aí se a gente faz e representa bem o nosso querido João Gomes. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto, eu muito conto com meu Deus que tá no céu, eu tenho a senha pra correr em todo canto com coragem e disciplina do sermão que mãe me deu, eu tenho a senha pra correr em todo canto com coragem e disciplina do sermão que mãe me deu, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada, segunda-feira com certeza eu vou estar com o pessoal da galera animada que gosta de comer água, tá em brasa me esperar, com o pessoal da galera animada que gosta de comer água, tá em brasa me esperar, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada. Um abraço, gente, só um pouquinho aí de João Gomes, João Gomes cantou, um abraço. Olha que lindo o nosso sertão.